Olá, turma! Tudo bem? Eu espero que sim! A aula de hoje será de correção das atividades da aula anterior. Centro Educacional Fabrício Sampaio. Aula de Inglês, segundo período A e B, professora Fernanda Ramos, segundo bimestre. Vamos começar as correções. Bom, na aula anterior nós aprendemos a falar quarto em inglês. Como é que fala quarto em inglês mesmo? Bedroom, bedroom, quarto, bedroom. Repete comigo. Bedroom, very good. Bedroom. Bom, na página 39 você tinha que desenhar alguns objetos no quarto de David, no David's Bedroom. Vamos lá, você tinha que desenhar pillow, um travesseiro, some sheets, alguns lençóis, sheets, A lamp, uma lâmpada, toys, brinquedos e clothes, roupas. Bom, na número 4 você tinha que circular os itens que você desenhou no quarto do David. Vamos lá? Vamos ver o que você desenhou. Então, foi isso que você desenhou. Na página 40 você tinha que circular o que você me ouviu falando em inglês na aula. Eu vou colocar aqui a resposta para ver se você circulou certinho. Na página 44 você tinha que encontrar sete diferenças. Você viu na primeira imagem? Na segunda imagem, na imagem de baixo, tinha algumas coisas diferentes da primeira. Você conseguiu achar a diferença? Vamos conferir comigo. Vou colocando um x e você confere lá no seu livro. A primeira, segunda, terceira, quarta diferença, quinta, sexta e a sétima. Vocês estão vendo a diferença? Eu marquei o x bem nítido para vocês verem. Então, é isso, turminha. Então, é isso, boys and girls. That's all for today. Vejo vocês na próxima aula. Have a nice day. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, tchau.